O que você não pode ver é... É daqui a pouco! O que? O que você está fazendo? Você está bem vendo. O que? O que? O Extreme Dash! Mano, no episódio de hoje teremos a épica batalha do Kamen X contra a famosa Nanayra Malt Onde o X mostrou uma das suas habilidades bizarras Vou te mostrar tudo o que aconteceu agora Cumpre seu Beyblade X por menos de 20 reais Onde vem com as peças corretas e qualidade muito boa O link tá no comentário fixado desse vídeo Mas mano, tudo continua com ambos os players frente a frente na arena E a galera da plateia tá muito animada com essa troca de roupa da Nanayra Malt Onde vemos esse novo visual dela Já o Bird fala que parece que até a atmosfera mudou por conta dessa troca de roupa E essa garota fala o óbvio, contando que quando a Nanayra Malt troca de Bey Ela também troca de visual Onde a própria Nanayra Malt confirma Falando que seu Bey Wizard Arrow é fofo E o seu Knight Shield é um escudo perfeito Onde fala que adaptando seu visual Ela consegue extrair 100% de seu Bey Então o Bird pergunta se esse Bey dela é do tipo defesa E pergunta pro X se o Drain Sword é do tipo ataque Onde o X confirma que sim Então o narrador da batalha dá as caras Falando que o tipo ataque leva vantagem contra o tipo resistência O tipo resistência leva vantagem contra o tipo defesa E o tipo defesa é forte contra o tipo ataque Onde depois dessa explicação o Bird se pergunta onde que ele se encaixa Então é explicado que o tipo equilíbrio não tem vantagem nem desvantagens Contra nenhum tipo de Bey E que vai depender de como usá-lo Então a Nanayra Malt fala que é uma Blader estrategista Pois ela usa Bey de tipos diferentes com visuais diferentes E fala que é por isso que ela não pode perder O que faz seus fãs irem à loucura no estádio Então o Bird fica se perguntando se isso é permitido E lembra que ela realmente tinha vários B's Então ele pergunta se o X tá bem Mas se surpreende com o X todo empolgado com a Nanayra Malt Onde ele chama ela pra treinar mais tarde Porém a Nanayra nem dá moral Até o X falar de tom sério Que tudo acabará em um piscar de olhos Que surpreende a Nanayra E deixa nosso protagonista chocado Sem falar na plateia que não tá acreditando Mas a Nanayra apenas fala que se ele acha que consegue Basta ele tentar Porém o juiz já autoriza a batalha A contagem começa E ambos os Bladers giram seus B's E tudo começa com o Knight Shield dominando o centro da arena Enquanto o Drensword tá circulando pela arena Com alta velocidade Deixando o Bird bem confiante Onde um ataque acontece Mas acaba não causando dano algum Onde o Bird fica surpreso com a defesa desse Bey Já o X tá sem palavras Onde seu Bey continua atacando sem parar E a Nanayra Malt explica que quando um Bey de defesa sofre um ataque É o Bey que tá atacando que fica cansado Onde é mostrando que ela fez um lançamento em diagonal Que deixou o Bey girando assim pra conseguir aguentar mais ataques E ela finaliza falando que não importa o quanto o X tente Ele vai tá apenas prolongando a vitória dela Já o Bird fica lá maravilhado com o nível da Nanayra Malt E fala que essa é a estratégia dela pra se tornar uma profissional Mas vemos mais ataques rolando E o X continua aí sem falar nada Onde seu Bey acaba se distanciando Deixando assim a Nanayra Malt bem feliz Porém o X faz o X E fala que vai mostrar o que a Nanayra Malt não consegue ver Onde seu Bey simplesmente tá ganhando velocidade na arena Onde a Nanayra fala que tá mais veloz do que ela imaginava Porém ela só precisa aguentar esse ataque Onde vemos seu Bey se aproximando E a coitada da Nanayra Malt grita pro seu Bey aguentar Porém ele acaba sendo lançado pro alto E simplesmente cai na arena de boa E a Nanayra obviamente agradece ao seu Bey por ter conseguido aguentar esse ataque O nosso protagonista nem tá acreditando Já a Nanayra Malt tá falando que a vitória já é dela Porém o X parece que tá sem reação Mas simplesmente do nada ele fala que tá vendo o que ela não consegue ver Onde usa o seu Sharingan azul Que acaba colocando a Nanayra Malt em um Genjutsu Onde ela pergunta o que aconteceu com todo mundo Já o X fala para ela olhar atentamente Onde ao sair da outra dimensão Ela percebe o Drensword com uma alta velocidade E fica desesperada Pois o Drensword tá indo pro seu local preferido E o X usa o seu incrível ataque especial Onde seu Bey ataca com uma mega velocidade Lançando o Knight Shield pra fora da arena E com isso a equipe vencedora é a equipe Persona Onde o narrador fala que a equipe Persona se promoveram para profissionais Deixando o Bird muito feliz com isso Já a coitada da Malt tá muito triste E simplesmente começa a chorar Mas mano, pro vídeo não ficar muito grande Eu vou dividir ele em 3 partes Onde a parte 2 já saiu lá no meu canal secundário E a parte 3 vai sair amanhã às 11 horas da manhã nesse canal E caso queira assistir a parte 2 Basta apertar no card que está aparecendo agora Assim você será redirecionado pro vídeo E pra não perder a parte 3 Já se inscreve aqui no canal Hoje chegou o dia de você comprar Beyblades de alta qualidade da marca Flame Que são Bs réplicas dos originais E nos comentários fixados estou deixando links de Beyblade X da Flame A arena de Beyblade X da Flame E links de Beyblades Burst da primeira a última temporada Tem basicamente todos os Beyblades ali E ainda vou deixar um cupom Que você comprando um valor acima de 40 reais Você ganha 10 reais de desconto Mas só vale até o final desse mês Mano, não perca tempo E garanta o seu Beyblade E mano, caso queira assistir ao vídeo Onde eu te mostro simplesmente Beyblade Burst No Minecraft Basta apertar no card que está aparecendo Agora Assim você será redirecionado pro vídeo Ou você pode assistir ao vídeo Onde o Shukurenai reage a Beyblade X Versus os melhores de Beyblade Burst Pra assistir Basta apertar no card que está aparecendo Agora Assim você será redirecionado pro vídeo E mano, caso queira ganhar um salve no próximo vídeo Basta comentar a palavra Incrível Simples assim 3 de vocês se comentarem a palavra Incrível Vão ganhar um salve no próximo vídeo Então não perde tempo Comente Incrível E boa sorte Vão ganhar um salve no próximo vídeo 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 Tchau, tchau.